Fala galerinha, tá aqui o Rodrigo Abreu Pessoal, hoje eu tô preparando aqui uma melgueira, pessoal Pra viajar, transportar A Juliana, ela comprou uns favos de mel meu Aí minha irmã vai levar pra Belo Horizonte A gente foi pra Belo Horizonte, são seis horas de viagem E eu tô aqui preparando aqui, ó E eu e a minha, meu fiotinho aí, ó, minha princesinha Tá me ajudando aqui E resolvi gravar aqui, mostrar pra vocês, se vocês interessam aí, né De embalar algum dia, embalar uma melgueira de mel Vou ensinar aqui umas dicas muito bacanas pra vocês que tá transportando mel A Juliana tá comprando esse mel pra poder fazer festa de casamento Com as mesas de jantar, né Pôr nos favos de mel ali E é uma coisa, uma arte muito bacana, um serviço muito bom Que ela faz aí com mel Vou virar a câmera e vou começar a mostrar aqui pra vocês Tô aqui no meu quintal, na casa aqui, né Só mora eu, então Muita bagunça E minha filhinha tá me ajudando aí, né, Cacá? É, menininha É, essa aí vai ser minha companheira Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Pessoal, aqui eu já comecei a fazer Que eu não tava comprando de fazer a filmagem Mas eu falei, seu gente, isso aqui é uma dica que pode ajudar muito a galera aí no YouTube Quem é meu seguidor, a maioria aí apicotou E sempre você vai levar uma melgueira de mel, pessoal O que que acontece? É, os favos ficam debatendo e estragam os favos Machucam, ferem os favos E aí pessoal, o que que eu fiz? Eu tenho as repinhas de quadro, né Essas repinhas aqui É que o seu serrafinho fabrica os quadros E aqui é as que sobra, né A gente pega a espessura aqui, bacana Aí que que eu fiz, pessoal Eu peguei uma medida aqui, ó Uma medida Num quadro Ele tá até sem arame E aí que que eu faço aqui, pessoal, ó O sarrafinho é da grossura do quadro, ó Aí que pra vocês verem, ó Da grossura do quadro, ó Aí que acontece? O favo, ele não passa disso aqui pra baixo Depois eu vou tá mostrando pra vocês Aí eu passo a faca, limpo o quadrinho bonitinho E aí, pessoal, a gente vai pôr nele aqui, ó Ó, pregando eles com preguinho ali, ó Olha pra você ver que chique Que aí, ó, como é que fica aqui o fundo Aí, fica assim, ó Aqui, ó, encaixa aqui, ó Aí não fica debatendo Aí você vê que bacana E aqui, ó, os pregos A gente vai pregando E fazendo aqui, ó Por exemplo, agora Vou fazer o próximo Eu tiro aqui Eu ponho aqui do lado, ó Levanto Aparelho aqui, ó E a gente corta na medida certinha Que cabe aqui dentro da melgueira, pessoal Ó Aí põe aqui pareado Ó, justinho Ó Imprensa aqui, ó Parei aqui na parte aqui Da caixa Olha como é que fica lisinho E aqui a gente vai Bate o preguinho Aqui já foi uma tentativa que eu fiz com a ripa maior E a ripa maior Eu até arranquei Ela atingia o favo Que é aqui por dentro O favo Essa peça tem que ficar rente com Com o favo aqui, ó Rente com a peça Do quadro Se passar um pouquinho pra cima Vai ferir o quadro, pessoal E aqui não pode ferir De maneira alguma O quadro Do favo Pra poder não danificar Se danificar Aí fica feio Na festa Aí fica pingando mel E aí tá aqui, ó Tô preparando aqui a melgueira Vou acabar de pregar Com a ajuda da minha princesa, né, filha? Essa vai ser trabalhadeira Me ajuda Demais Ela me entrega os preguinhos Pra mim tá pregando aqui Aqui como eu furei Já tem um furinho Vou mostrar aqui pra vocês Aí, galera Vou tá pregando aqui Aqui, ó Fica Aí, pessoal, ó Vou parear aqui E vou pregar, ó Pregou De um lado Ó Vira do outro Fih Prontinho, pessoal Ó Como é que prega, ó Encaixou Aí como é que vai ficar Pessoal, gostou? Deixa um joinha aí E assim por diante Vou fazer até finalizar Aqui Na hora que finalizar Eu mostro o acabamento Todo aí pra vocês Beleza? Aí, galerinha Acabamos De preparar aqui A ligueira Olha aí como é que ficou Agora, pessoal Olha aí Que chique Aqui por cima Não precisa, pessoal Por causa do espaço A abelha Olha como é que fica Fimmo o quadro, ó Onde põe Que apoia embaixo Ó Entra justinho, ó Fica firmo, ó Ele não vai ficar Debatendo Se ficar ali Depois do embalar Eu ponho uma ripinha Aqui no meio Dessa aqui A gente pode pôr aqui, ó Entre um E o outro Só pra eles Não se encostar Mas esse Não precisa E aqui tá aqui A forma De transportar Favos de mel Na mel Na mel Na mel Na mel Agora, pessoal Nós vamos preparar Os favos Pra poder Tá Pôr aqui Beleza? Bora aí Aí, galerinha Olha só Pra vocês verem Como que tá ficando Pessoal Já fiz Dois Dois Aqui Já fiz Na mel E aqui A casinha do mel O seu serafim Tá lá dentro Embalando os mel Pessoal O pau aqui Tá comendo E eu aqui fora E lá dentro Aí, eu tô abrindo a porta Tirando um por um Porque tá rodeando Algumas abelhinhas Aqui Aí, eu tô com medo De algumas abelhas Virem, né Por causa do cheiro Do mel Aí, onde eu tô Buscando um por um E Embalando aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui, pessoal Que espavo lindo Olha Aquele pauzinho, pessoal Olha aí Como é que é Ele vai pegar rente aqui, ó Ele vai pegar rente aqui Pra não danificar As beiradas Pra poder fazer o enfeite Lá Que tem que tá 100% Bonito assim Olha pra você ver Que bonito Olha E olha pra você ver, pessoal Aqui tem um Um fardo de sacola Que a gente compra, né É uma sacola própria Que não vaza E vão tá pondo aqui, ó Apoia no lado de baixo O lado de cima Que vocês preferirem E dobra aqui, ó E aqui faz uma Uma amassada aqui Põe no quadrinho Que isso aqui ajuda A amortecer E passa o durex Essa beirada Essa beirada pode ficar Assim mesmo, ó E aí como é que ficou Embaladinho Pronto pra Transportar Pra qualquer lugar, ó E vai encaixando aqui, ó Um durex aqui Encaixa na parte de baixo Papai Oi, filho E aí? Prontinho Assim a gente vai fazer Por toda a melgueira Ah, tá Isso é o balinha Isso aqui é balinha? Eu corto Toma, mãe Onde você achou Essa balinha? Por isso que tem É um coraçãozinho A balinha Que bom, hein Minha princesinha aqui Pra sua avó É lindo É lindo? Gostou? É aqui, ó Vem cá Dá um abraço No papai Dá um abraço No papai Amo demais Essa princesa Essa vai ser Minha piqueteira Mostra lá Pro pessoal Olha lá Um coraçãozinho É uma balinha Delícia Ela Filé, né? É, em coraçãozinho É uma balinha De coraçãozinho Dá tchauzinho pra galera Tchau, galera Até o próximo Até o próximo vídeo Vamos ligar aqui Pra gente montar o passo Tá bom Nós vamos montar o passo E aí, pessoal Eu vou fazer em todas elas Até finalizar Os nove quadros Aqui Beleza? E é daquela forma ali Um durex E Essa sacola é De sessenta centímetros Quando você for comprar Vocês levam a medida Pra você estar medindo Aqui, ó Tem que sobrar Uma beiradinha Pra poder ficar mais Top Então é isso aí, pessoal Bora aí Terminar aqui o serviço É, pessoal Peguei mais um Que lindo Ai Dá um enfeite Tanto Vamos estar embalando Tem poça-cola, pessoal Porque Na colheita Essa parte aqui Deu uma assadinha Por isso tem poça-cola Se caso Não vazar Não faz Fazer bagunça Na carta Oi, filha Ó Um coração Pode chupar ele É uma bala Pode chupar Chupar esse coração Baixou uma balinha ali, pessoal Pessoal, ó Como é que ficou Pronto pra transportar E quer mostrar aqui Pra vocês, pessoal Que A bagunça Que eu ando fazendo Isso aqui Eu fui no mato Colhi E tô pensando Gente, o que eu tenho que fazer Pra embalar Dessa forma Pra ficar perfeito Como tá ficando Aí, o que eu fiz, pessoal Olha Não achei a extensão Peguei a marquita Depitei aqui No local aqui De lavar a roupa E cortei as madeiras Tudo aqui no cidadão Os pedacinhos das madeiras Que sobrou Tudo na medida Que cabe no fundo Da melgueira Que vocês viram No início do vídeo Aqui, ó Esses aqui Eu tentei com esses grandes Deu errado Porque passou Pra cima do nível Eu errei Então, isso eu não copio De ninguém, pessoal Eu invento Eu penso Raciocino E faço E pratico Viu que deu certo? Eu faço o vídeo E mostro pra vocês Ensinando pra muitos aí Aí eu descobri Que o sarrafinho Tem que ser Da espessura Da parte de baixo Do quadro Pra que a madeira Não passa Daqui pra cima Se passar Vai ferir O favo de mel É o que vocês Viu aqui Como que ficou Olha lá As arrepinhas Tudo com prego Lá O tocar só É o suficiente Aí, ó Então é isso aí Tá tudo prontinho Agora é só Terminar de embalar Aqui Pra poder tá Transportando aí Beleza? Aí, galerinha Acabamos de Embalar a melgueira Pessoal Olha que chique Toda embaladinha Agora é encaixotar Pessoal Pôr no papelão Bonitinho Fazer uma embalagem Bem bacana Não vou caprichar Tanto na embalagem Devido Quem vai levar A minha irmã E vai entregar Na casa Do cliente É Olha como é que ficou A parte de baixo Olha aí, pessoal Que top Olha aí Todo encaixadinho E não debate Um e o outro Top, né? 100% Passei a fita Aqui, ó Agora pôr na caixa De papelão Pra poder não entrar Poeira Nessas coisas todas E tá embalando aí Pra Tá Viajando aí Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Gostou? Deixa um joinha Se inscreve no canal Pra quem não é inscrito E até o próximo vídeo Espero que tenha Entendido Qualquer dúvida Pode estar perguntando Nos comentários Que a medida É só medir Vocês mesmo Pegam o sarrafo em média Daqui cá Corta Usa um preguinho Eu usei Esse prego aqui, ó Ele chama De 13,18 Aqui Ele é Fininho Não rachou a madeirinha E deu certinho Então é isso aí, pessoal Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu Fique com Deus B sou Fique com Deus Fique com Deus